Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em terredor como o leão que ruge procurando alguém para devorar. Vocês estão tendo a consciência de que estamos no meio de uma luta espiritual? O diabo se tornou, Lúcifer se tornou diabo e se tornou Satanás, o adversário de Deus. Ele hoje anda ao nosso derredor como o leão que ruge pronto para pegar sua presa, procurando alguém para devorar. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Diabo Satanás, ele é aquele que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Então, o nosso adversário, irmãos, é muito poderoso. Ele é capaz de enganar e seduzir o mundo todo. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o Diabo Satanás e o prendeu por mil anos. Então, agora surge o personagem não só de Satanás, Diabo, a antiga serpente e o dragão, o grande dragão. Então, esse é o nosso adversário. Trata-se da Torre de Babel. A Torre de Babel é uma declaração do homem, quando formou reinos na terra, por Nimrod, declarando que o homem não mais quer estar vinculado a Deus. O homem não quer mais exaltar o nome de Deus, o homem quer exaltar o seu próprio nome. Tornar célebre o seu próprio nome. Isso foi o resultado do surgimento de um personagem chamado Nimrod. Vocês estão vendo por que em Isaías 14, Satanás, que era Lúcifer, foi identificado como rei da Babilônia. Porque Nimrod fundou o primeiro reino dos homens aqui na terra em Babel. Assim começou a Babilônia. Por que a Babilônia acaba sendo contra o reino de Deus? Porque em Babel, Nimrod, ele estabeleceu o seu reino, o seu governo humano. Se você olhasse para o pano de fundo daquela época de Nimrod, aproximadamente 150 anos antes de Nimrod, Deus havia exterminado a raça humana com dilúvio. Só deixou a família de Noé para dar sequência à vida dos seres humanos, à sobrevivência, à continuação. Então, quando Noé e seus filhos saíram da arca, havia cadáveres por toda a terra espalhados. Imaginem você a sensação de tragédia que a humanidade experimentou nesse novo começo. Daí se espalhou um temor a Deus. Mas não é um temor santo a Deus, mas um temor de que Deus voltasse a castigar o homem dessa maneira cruel, como Nimrod espalhava. Então, Nimrod dizia para esse povo que vivia debaixo do medo, constante medo de se fizesse alguma coisa errada, Deus poderia castigar o homem de novo e promover essa outra tragédia. Mas, irmãos, o que Nimrod fez? Vamos acabar com a tirania de Deus. Não vamos mais ter medo de Deus. O homem pode se virar sozinho. O homem pode declarar independência a Deus. O homem consegue cuidar de si mesmo. Nós não precisamos de Deus. É assim que começou o primeiro governo do homem na terra. E o homem precisa, principalmente, para sobreviver de três itens. Primeiro, sustento. Segundo, entretenimento, alegria. Prazer. Terceiro, segurança. Por isso, Nimrod inventou cidades. Então, ele começou a colocar grupos de pessoas dentro de uma cidade. E dentro de uma cidade, criou-se um sistema em que todos pudessem sobreviver. Todos tivessem o seu sustento. E dentro de uma cidade, todos estariam guardados nessa cidadela. Contra qualquer invasor. Teriam segurança. E também dentro dessa cidade, eles poderiam criar itens de entretenimento. Alegria, prazer, vinho. E dança, etc, etc. E assim, o homem entendeu que o homem pode cuidar do homem. E começaram, o homem começou a declarar a independência a Deus. No seu auge, construiu uma torre com a intenção de atingir o topo da torre até o céu. Dizendo pra Deus, Deus, não, não tenha medo de você, não. Se você mandar outro dilúvio, nós vamos estar lá em cima. Assim surgiu o governo humano. E ele governa esses homens em um pela sede e pelo poder. Pela ambição pelo poder. Porque quem tem poder tem dinheiro. E quem tem dinheiro tem privilégios. É ou não é? Ele continua governando a terra desse jeito. Quero que vocês enxerguem quem é o nosso inimigo. Estamos lutando contra quem? Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam. E os príncipes conspiram contra o Senhor, contra Deus. E contra o seu ungido Cristo, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Então, Satanás, influenciando as nações, a liderança das nações, os príncipes, os reis, os governantes. Vocês devem estar percebendo que o nosso mundo moderno também, e já estamos no final dos tempos, sendo levado para isso. A intenção final do inimigo de Deus, irmãos, é fazer o homem se libertar totalmente de Deus. Não ter mais nenhuma ligação com Deus. Vocês imaginam o seguinte? Nimrod começou a fundar o governo humano, começou a fundar várias cidades em Babel, que se tornou Babilônia. E depois ele foi para a Síria e fundou várias cidades a partir de Nínive, na Assíria. Vocês perceberam que, enquanto o povo de Israel existia na terra, como a nação de Israel é a nação de Judá, para onde eles foram levados cativos? O reino de Israel foi para a Síria, e o reino de Judá foi para a Babilônia. Exatamente esses dois lugares. Portanto, irmãos, Satanás quer usar o reino da terra, os reinos da terra, também, irmão, para levar em cativeiro o povo de Deus. E nós não podemos nos permitir isso. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti